Estou cansado de viver Feito de alegria e paz Estou cansado de sonhar ganhando Tô me cansando de perder demais Estou cansado de viver fingindo Que estou bem sem por dentro estar Estou cansado de viver pedindo Tô me cansando sem ninguém me dar Estou cansado de pedir que suma Toda tristeza que vive aos meus pés Estou cansado de acertar nenhuma Tô me cansando de errar mais de dez Estou cansado de saber que tem Gente com sobras sem querer doar Estou cansado de buscar alguém Tô me cansando sem ninguém me achar Estou cansado de buscar alguém Tô me cansando sem ninguém me achar Estou cansado de buscar alguém